Sejam bem-vindos a mais uma parte da equipe do Sigvald aqui no canal do Zang. Então na última parte nós continuamos aqui nossa luta no Vortice, né? Algumas facções ainda tentando reconquistar algumas terras aqui, mas completamente em vão. Porque ela não tem chance, até a Leryl voltou aqui com o exército. Vamos ver o que ela trouxe pra mim? Pra brincar? Ou se ela vai correr? Se ela vai correr, tem muito que eu posso fazer, né? É, correu. Eu não tenho alcance pra atacar ela de novo, então... Se não me esperar é atacar a Leryl no próximo turno. Achei que a gente ia conseguir começar com uma batalha, né? O exército dela tá bem fraco também, a gente pegou a cidade principal, né? Bom, aqui eu não posso mexer ainda, né? Eu já tinha mexido você, Ragnar. Você também mexi. Eu achei que eu tinha mexido tanta gente assim já. Você tava recrutando ainda, né? Quase colocando essas espadas do caos no seu exército. Mesmo sendo caro pra um caramba, manter eles. O que seria bem interessante pra ganhar crescimento, na real, é você ficar um pouquinho fora da cidade. Que você ganha mais crescimento do que ficando dentro, então ia ajudar bem mais. Então, passamos tudo de novo, não tem problema. Eu tinha mexido só em a elfa negra ali. A Leryl arregou. Sai fora, Naphtilius. Eu vou acelerar até chegar aos nossos vassalos aqui, porque senão demora muito a passagem de turno, né gente? E só interessa ver o que os nossos vassalos estão fazendo. Passou Norska ali, mas eu tô mais preocupado com as outras facções de Norska, não a Norska em si. Agora, vamos ver. Tem que pôr o Ralf em choque. Achei que já tinha passado. Não é tempo de construir o Guardação Marimburgo, é sério isso? Que merda, hein? E ainda liberaram a facção. Caraca, mas tá chato. Eu vou ter que esperar os Guardação ficarem prontos, não é possível. Tava no único turno que falta, sempre tava vindo alguém atacar. Aí surge um exército das sombras por Jutsu de Invocação. E ele ataca no último turno que a Guardação fica pronta. Então vou esperar a Guardação ficar pronta mesmo, porque não dá pra sair da cidade. Só vai me atengazar, mas se fazer o que, né? Não! Esse aqui veio longe pra atacar a Laonese, hein? Essa galera do barco pode acelerar. O cara veio meio do outro lado do mundo, só pra morrer. No turno seguinte. Boa, Chufroy. Mandei ninguém vir pegar essa bossa. Agora vamos esperar a Guarnição ficar pronta. Especialista em Cerco. Venham homens, vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Marenburgo destruído de novo. Coloca aqui... Canalizador arcano. É necessariamente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Não. Nosso herói aqui tenta assassinar esse cara de Everland. Boa. Fracassado parece que está melhorando. Ataca na Gainhoff aí. Ataca na Gainhoff aí. Traga-los para a ruína. Agora tem que botar o Aldaz, o indivíduo não é covarde. E vai falar que ele se moveu fisicamente no combate durante as batalhas. Tá, você aqui Ainda não tem o crescimento, né Pode pôr dois solteadores aí, sei lá Aqui Johan coloca Olho dos deuses Os guerreiros do caos são os brinquedos dos deuses E recebem diversas dádivas Incluindo uma formidável perícia marcial Tá, vamos ver aqui em Angerreal Se consigo liberar aquela facção do culto do excesso Acho que não vai aparecer Talvez É, nada Bom, então eu vou querer aqui mais um portal Pra ficar incomodando eles aqui Com corrupção E coloca aqui pra você, Sigvald Corações de ferro Seguidores do caos não precisam descansar Eles marcham com corações de ferro Ávidos por seifar almas É isso que a gente precisa Finalmente Saffer saiu de pico branco aqui, né Tava demorando É porque ela tá com o exército gigantesco aqui em cima, né Na verdade isso é outro exército Não é o mesmo Bom, ali com o Hagner eu não vou esperar conseguir a guarnição Porque tá de boa O problema é que o Marienburgo tem um monte de inimigo perto Mas eu vou pra cima de Artois agora também Então Eles estão sem saída E aqui com esse exército eu vou transformar esses orgs aqui em vassalos Tomar assessor calmo Pode ser útil Onde que vai ter rebelião? Em qualquer lugar, né Então você vem olhar Onde que vai ter rebelião? Onde que vai ter rebelião? Skarsnik Não Mano, essas tropas Eu piso aí se eu quiser ou não quiser Depende da sua permissão Mucilon Aparentemente Aparentemente Foi atacado aí Não, na verdade não Atacaram o exército do Duque só Não, não é nem do Duque É do Gaspar Que tava do lado de fora Eles só fizeram aquela estratégia de fazer o cerco Pra o exército do lado de fora não receber reforço Isso aí Orcs Vamos atacar aí Os vampiros juntos Mesmo nessa Campanha Vocês não serem o meu vassalho Onde que vai ter rebelião? Se eu terminar de bater aqui nos elfos nobres Se eu terminar de bater aqui nos elfos nobres consigo Hoje eu vou mandar ele lá pra Nagarond Pra começar a limpar aquela região ali Nos elfos negros Vou pegar alguns vassalos também lá Aliança militar, né? Fico esperando Tchau 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 Aparentemente os hospedeiros morreram por Belen Arlie O destrugidor se aproxima e com ele a graça dos poderes destrugidores, as terras solistas do leite com pera poder serão ao toque dele, ok, vamos construir aqui o nível 2 disso aqui, põe mais dois salteadores aí, várias rebeliões iminentes, deixa eu checar aqui se eles morreram mesmo, não, pareceu que ele tinha vindo aqui atacado e morrido, mas não vieram não. Tá, Leryl está pensando em voltar aí, será que é o Sertório de Azurin que liberou eles, não, também, vamos corromper o Sertório de Azurin aqui, né, eu tenho duas ruínas na província, aí com você agora a gente vai para cima de Artois, Eu também vou pegar porque é uma localização importante aqui para a gente defender Coloca isso aqui, legião da perdição, as legiões marxas e fulharam indecifrável do senhor, ansiosas para matar e temendo sua fúria, para melhorar os salteadores aí, já que o nosso exército é só isso. Vamos colocar essa aqui, o Templo de Khorne, seu domínio de poder é basicamente a sensação brutal da emoção e cada ato de matança empodera esse deus. Excelente, é o Ragnar aí, cadê? Vamos continuar avançando para cima dos Vampirelas aí. Eu já peguei todas as cidades deles, né, mas tem Krungenheim aqui também, acho que é a última, né, exatamente, para lá que eu vou então. Eu acho que eu posso declarar a guerra no Gríngor já para... Aparentemente o Gríngor decidiu abaixar a cabeça para mim aqui, ó, Gríngor com 19 povoados... Eu falo assim, é realmente esse cara aí, eu não vou conseguir esmagar não, cara, que o Gríngor quer virar meu vassalha e a gente pula uma tortinha com duas cidades e não quer, qual que é a lógica desse jogo, eu realmente não entendo às vezes. Mas gente, sério, eu quero, velho. Eu também, eu vou te matar depois, se você falar algo estúpido. E aí? Eu nem preciso apagar, na real. Gríngor vassalinho, olha só. E aí, Gríngor, como é que está a situação aí, meu querido? Caraca, mas está tudo devastado, velho. Tudo com rebelião. Como é que está o seu exército aí? Uma bosta, hein. Por isso você aceitou. Não é de boa, deixa ele aí. É bom que eu tenha uma visão lá de baixo, como é que está. Tem mais alguém que quer virar meu vassalha aí? Frota? Oh, Noctilius. Já que você fica sem fazer nada aí, né, mano? Você nunca faz nada na campanha mesmo? Então, chega aí, mano. Vamos fazer uma coisa de útil. Junte seus poderes destruidores. Lutra, Hark, o Neitant. Pirata Sartosa. Não, eu queria só o Noctilius mesmo. Sentinéus do Bosque Morto. Nagar onde? Não quer me servir, né? Karontkar. Não, quem mais posso pedir? Não sei se o Meish não dá pra fazer nada, né? A Goh, quer virar uma vassalha? Não, então... Esquece. Fora isso, acho que ninguém. O bicho subordinado, talvez não... Não é por enquanto, ótimo. Dois vassalos aí. Noctilius, vamos trabalhar, meu querido. Não sei onde está seu exército. Você está vindo atacar aqui a Bretonha? Não, esquece a Bretonha. Vem atacar aqui, ó. Ele sabe. Confederação de Lothurn com Tiranok. É bom que eu tenho menos preocupação. Vai atacar Lothurn? Não, não tem alcance. Bom saber. Kivan. Kivan também está indo em direção a Lothurn. Eles pegarem Lothurn, eu retomo com o Sigvald depois. Eu perdi uma cidade e destruí duas enquanto eles pegavam uma. Então, tá ótimo. Pode ser que até ocupe a torre de Lysia e perca metade do exército com a Vellorne. Isso aí, vamos lá, noctilius, trabalhar, velho. Você nunca faz nada nas campanhas. Sempre fica aí parado. O Gringor está sofrendo pelos anães. O Gringor está sofrendo pelos anães aqui. Chegou um exército cheio do Manfred ali em Kruggenheim. Achei que eles não tinham nenhum. Porque a força deles está tão baixa na diplomacia. O Leif deu mole, hein? Deu muito mole. Acelerar aqui. Acelerar aqui. Acelerar aqui. O Gringor vai fazer. Desacelerar aqui. Nada. Então acelera de novo. Foro se esconder no Castralto Artois. Não vai adiantar de nada. Vamos morrer lá mesmo. A pena que eu não consegui transformar nenhum elvo negro de vassalo já direto pela diplomacia. É até mais fácil. Quando funciona. Teoricamente, se você é muito mais forte que alguma facção, eu deveria transformar o vassalo automaticamente, né? É igual eu falei ali na situação do Gringor com 19 povoados. Eu consegui transformar em vassalo, no Tortilla com 2. Não quer. Não faz sentido. Bom, já tá recrutando campeões e solteadores ali, um dos meus vassalos. Isso é bom. Quando eu pegar a coroner, eu vou entregar para os Barsonling. Que foi a facção que tá comigo desde o começo. E só tem uma cidade lá até agora. Então, eu vou ajudar eles nessa. Vamos matar a rebelião aqui. O olho se fecha. O olho dos deuses está fechado. Pelo menos foi o que disseram os feiticeiros. Talvez seja o melhor momento para ampliar os poderes sem as fontes exigências dos deuses. Ou quem sabe eu precise um ato especialmente glorificante para voltar a abrir o olho. Então, vamos gastar esses 10 mil aqui. Seja testemunha. Caraca, muita coisa acontecendo. Ragnar. O que o Manfred pode ter no exército dele de preocupante? Eu acho que nada. Ainda mais que ele não tem guarnição. Realmente, o exército está até machucado, Manfred. Então, tchau. Não vou subjulgar ele. Porque não é a facção da Isabela que eu queria subjulgar, né? Então, não compensa. Bandeira de guerra. Bandeira de guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas. A prova da infinidade da guerra. Dá bastante coisa boa. Enquanto os vampiros foram destruídos. Ragnar. Poderia colocar você numa Manticore agora. Mas você fica muito mais sinistro sem ela. Tem também um dragão do caos aqui, que é bem mais legal de colocar, né? Então, depois a gente coloca você no dragão do caos. A Manticore a gente deixa o nosso mago depois. Coloca aí conhecimento aqui. Inclusive, deixa eu dar uma olhada como é que estão seus itens aqui. Tagem de pesquisa. Esse aqui pode mudar. Coloca essa bandeira. As bandeiras são sempre mais legais. Põe a bandeira da guerra. Possuídos. Tagem de pesquisa. Não. Coloca a flâmula. Não é flâmula mesmo. Adoro bandeiras. Tá, vamos colocar isso aqui agora para reduzir a manutenção do exército. Só falta o Tancredo. Vim com essas quatro unidades e consegui destruir aqui a minha cidade, né? Aí eu pistolo. Pistolo com tudo. Isso mesmo. Já lutamos aí com o Chifrói. Pera aí. Sigvald. Se aproxima aqui da Léria para ver se dá um sustinho nela. Se não der um sustinho, a gente coloca aqui um senhor só para... Ajudar a defender por enquanto. Já que eu já usei o Fireforged só para ajudar a defender, vamos colocar aqui, sei lá, o... Pode ser mais legal. Vamos colocar o Arbal. E usa uma machada. Parece interessante. Se a Léria vai atacar, ele segura aí. O que você pode construir aí, Sigvald, de interessante. O Centuário da Léria já está no máximo, né? Trazer a manutenção dos troços é interessante. Não, vou juntar para isso aqui mesmo, para ganhar renda. É melhor. Falta alguém, é, falta lutar ali, né? Aqui você... Ainda está recrutando. Tem uma pequena rebelião aqui. Oito unidades, você tem onze. Talvez você até ganhe, vamos ver. Não, mesmo eles tendo... Só salteadores. Mas é uma batalha pequena, batalhas pequenas são sempre legais. Então, vamos lá, brincar um pouquinho. Você tem magia, né? Tá. É até legal voltar para as batalhinhas pequenas, depois que você está... Só para uma batalha grande na campanha. Então, qualquer chance que você tiver batalha pequena, é interessante. Tá, vamos colocar a galera aqui. Já vamos dar uma olhada nesse senhor novo aí. Vem para cá. Começa, pausa. Vem para cá. Pode começar a ir atirando nessa galera aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso general. Um senhor de guerra norte-scana aí de arma grande. Bem estiloso, fala-se, não é? Muito legal. Vamos acomodar bastante os salteadores aí, porque só tem salteadores e um cachorro para alcançar a gente. Vamos botar o cachorro para correr ali. Pois não. Tem só um... Vamos seguir. Vamos pegar aqui esses cachorros aqui. Aqui, 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 e você vem pegar o general deles mesmo. Esses cães de guerra são bem fracos. Talvez ele venha por ter magia. Mas a gente também pode funkear os caras. Então, tira aqui o mal dos caramuças, vem para cá. Vem perseguir aqui os cachorros, vem para cá vocês. Não tem como alcançar eles não, é só muito rápido. Não tem como alcançar eles. A gente tem 5 a mais velocidade, então você vai alcançar. Para a gente tem 5 a mais velocidade, então você vai alcançar. Eu adorei esse modelo aí. Para cada um aqui um grupo de vocês. Opa, os cachorros voltou. Voltou e não voltou, já estou querendo correr. Agora acabou. Resolução automática estava totalmente a favor deles. Eu só tento matar mais deles aí, machucar o general deles, vocês ganham a experiência. Pode acelerar. Tá bom, já. Ok, vamos matar eles para ganhar a liderança. Para onde eles recuaram? Ah, vamos para o outro lado do rio aqui. Nossa, olha o tanto que eles recuaram. Você gasta o movimento inteiro para chegar aqui, eles estavam do lado da cidade. Mas enfim, vamos ficar aqui do lado de fora de novo. Talismando vigor. Aqueles que portam talismando vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muita série é norma mortal. Então esse item já vai para ele com certeza. Espera aí. Só coloca aqui os corações de ferro. Coloca esse aqui. Item encantado. Coloca esse aqui de causa medo e pavor. Coloca esse aqui. Renda de spoilers. Baixas capturadas. Corrupção do caos. Custo de construção. E taxa de pesquisa. Pode ficar quietinha aí. E recruta mais uns dois salteadores aí. Esse salteador é praticamente a força do exército. Aqui no Chifroi. Vamos lá destruir Artois né. Porque se eu resolvesse aqui eu vou perder metade do meu exército de graça. Ok. Começamos com oito ventos de magia. Dá para tentar pegar um pouquinho mais aqui né. Soltar bastante sol púrpura neles. Tá. Soltadores. Vamos subir nessa parte aqui do muro. Você de cavalaria espera aqui. A vez de vocês vai chegar. Fica aqui vocês. Campanha de corne. Nosso luta de mente aqui. Você aqui. Os nossos canhões aqui. Os trolls. Vamos esperar um pouquinho a gente conquistar lá a parte dos arqueiros. Para vocês poderem quebrar o muro. Então você vem aqui já. Vem pegar uns arqueiros aqui. Pega esse aqui que está mais longe do paladino. É... Vem aqui. Aqui. Vocês aqui. Esses canhões aí se conseguir acertar qualquer coisa está ótimo. Espera não vamos pousar ainda não, temos os poderes de plantaria aqui dentro que a gente pode desousar a magia deles Um soprinho para começar, pega aqui esses arqueiros, sentiu a sol do sol púrpura, espero se organizarem lá em baixo O paladino da teia já está aí causando a gente, esse cara aqui, o cristã Eles vão ficar parados ali para soltar a magia direito Aparentemente esses escudeiros de plantaria estão bugados né, porque eles estão sem aparência Vamos saber que eu já tiro esse mod na coletânea depois, que nós vamos olhar essa bugada, essa bagaça aqui Esse escudeiro de plantaria invisível, o paladino atingiu níveis muito altos de tecnologia aparentemente Está conseguindo deixar os soldados invisíveis? Quem está ali o general? Ele tem ante grande, então não seria muito legal, mas se bem que ela também tem agora Que matar aquele general ali voador ia ser muito útil, vamos lá pegar ele Enquanto a gente vai atacando aqui as plantarias, a batalha acaba mais rápido Já que o circo é praticamente mais do mesmo, e vai ter muitos parecidos ainda porque tem muita cidade da Bretona para destruir Essa galera aqui, mandei atacar também, não mandei? Vou jogar um debuff nele aqui, é sempre mais fácil ainda Esse aqui se o Pegasus cair, a batalha já está quase ganhando O portão caiu, pega esses escudeiros invisíveis aí Falta uma porrada, vai lá, antes que ele fuja Falta uma ainda Não tem problema, parasita Acho que ele morre antes Falta uma porrada Ah, será que ele vai conseguir resistir ao dano? Ah, tá Falta lá agora Vou pegar os homens de arma aqui Mais produtos de frontaria aqui Porque esses estão invisíveis, então vai entender O canhão pode ficar bem pertinho aqui Vou ajudar vocês aqui a pegar esses Esses paladinos aqui Tem os cavaleiros do que que é do molde? Os cavaleiros do branco Como é que vocês são? Como é que vocês são? Ah, é bem interessante Eles usam... Tem um tipo um líder né Que é esse cara que tem espada espuda aparentemente E usou tudo de arma grande Ah, importante, deixa eu usar um debuff naqueles paladinos Porque senão o bicho não morre né Preciso deixar o Johansen sem montaria pra bater esse paladino aqui Porque sempre eles são um dos maiores problemas Calma lá, vem mais pra cá Quero pegar esse sopro de lado pra dar dano máximo Se bem que agora eles estão se aglomerando então São existentes Tem o que dizer isso Os cavaleiros da cantaria lutando bravamente aqui Invisíveis também Quero pegar essa tecnologia ai mano Deixar os soldados invisíveis Parece uma boa Os dois paladinos estão inabaláveis né Aparentemente Agora é só alguma magia É, aquela magia da escola da luz Eu fui de deixar ele na balada Tira, verdade Quero pegar essa galera aqui velho O Paladino aparentemente morreu, mas de todas as unidades que podia passar para atacar eles com um dano bom, a mais boss chegou primeiro. O Paladino não conseguiu morrer aqui. Vamos pegar um debuffo na escala do reino aqui. Não só um debuffo, vamos soprar aqui eles. Tomara que pegue direitinho o sopro, porque pegou meio torto, porque eles estão todos separados. Mas de boa, vamos lá, esmagar eles. Pode avançar aí, tem uns fidalguinhos ali também, o Cavadeiro Verde está ali na frente. A gente só precisa conquistar o centro da cidade. Morreram os Cavaleiros. Morreram os Cavaleiros Verde agora. Esse aqui vai ser difícil. Morreram os Cavaleiros Verde. Ele vai querer ficar lutando até o ultimo Eu vou fazer espiritual pra ele, já que ele é etéreo né, magia pega é uma beleza Eu não consigo nem bater nele porque ele está dentro da casa basicamente Pronto Ok, eu vou ocupar o Gassar Arbitroada também Vai ter mais uma posição defensiva aqui contra a Bretonha né Porque tem muito povoado ainda pra controlar aqui Pingente Depenador de Pombos O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras Muito provavelmente o Borremond vai querer atacar as de Zorelcos Porque ainda não tenho tempo de construir a guarnição E ele está com um exército grande o suficiente pra fazer isso Então eu acho bem provável que ele faça Mas não tem um motivo pra pegar aqui a A cidade aqui de Artois Porque eu vou perder a outra lá de trás Eu vou tirar aqui a montaria do Johan Porque não vai dar pra deixar isso com ele Já que eu vou ser atacado ali Ou eu vou ter que atacar outros povoados né Põe receita global pra você Mais corrupção do caos aqui Porque ele vai ser muito útil pra derrubar esses paladinhos de muralha aí Porque eles que são chatos de derrubar Enquanto você não tem nada pra lutar contra eles Eu sei que você já se mexeu nesse turno né Ainda não tenho crescimento pra conseguir o negócio 14, próximo turno 5 5 7 3 5 6 8 10 A Lélia desistiu depois que eu vi o Sigurd chegando perto né Eu vou para cima da cidade de Alessalha para destruir sua facção de Lothar logo, tá chato já. Com o exército é muito ruim você atacar o Vortex, como já expliquei, o ideal é você atacar cada um de um lado. Na real eu vou subir e destruir a Avelorn primeiro, porque duas facções atacando você é um exército a mais. Dependendo do tamanho tem dois exércitos a mais atacando do que o normal. Tem o melhor jeito de destruir as facções possíveis, no caso a Avelorn só tem uma cidade. Então eu vou destruir eles. The Eye of Sirion. Não sei se eu não é mega estranho. Não sei se eu não vi. Nunca vi esse motorista. Verano Negro pegou caras a caraca. Os anões estão sofrendo. O Borja Monge não quis atacar a minha cidade. Vai atacar a Mucilon. Aliança dos Elfos com a Bretonnia. Uma última tentativa de tentar impedir o nosso avanço. Mas essa aliança é meio inútil. Já que vocês estão em uma distância de um mar praticamente. E eu estou com um exército em cada continente. Como é que vocês vão se ajudar? Mesmo que eu não estivesse com um exército em última. Nenhum elfo nobre ia chegar aqui na Bretonnia para ajudar. O que você poderia me ajudar? Eu acho que é um exército de 20. Esperto exército. Parece que eles aprenderam como fazer exército depois. Tem um ali que está com 16. É o maior que tem até agora. Vamos ver. 9. 9 também. 6. 1. 16. Tem dois de 16. Tem dois de 16. primeiros aí tão zica. Restrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em povoada com baixa ordem pública. Mais um. Ok. Da Sigvald. Vamos... Vamos em direção ali a... Rogério do Kivan. Ataque seu cara aqui só para... Matá-lo. Ele tem um machado bem bacana, hein? Vamos em direção. Vamos em direção. Vamos em direção. Vou deixar ele defendendo... Lothrn para mim. Coloca agora Sigvald. O que? O uso da arma é interessante. É que você é imortal, né? Vamos em direção. A gente alcança aqui. Eu acho que ele vai recuar. Ninguém quer brigar com Sigvald. Ninguém é louco. Vamos subindo. Deixa a galera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para atacar a Guarnição. Por quê? Já tem alguma penalidade? Não. Puxa. Entendi, não. Enfim. A Kruggenheim já era para ter deixado construindo isso aqui para você. Vacilei. Vamos aqui atacar o Urch Bad. Deles. Aqui... Terminar de matar bastões seria muito interessante. Então acho que é isso que eu vou fazer. Aqui pode construir isso. Pega mais solteadores aí para o seu exército. Pega mais solteadores. Tem muita coisa que a gente pode fazer por você, né? Vem aqui dar visão para a gente do mapa, então. Dá uma explorada. O single de ameixinha. Tem uma tono aí também. O Ragnar também, né? Mandando para o Urch Bad. Esse cara aqui não tem muito o que fazer. Esse cara aqui não tem muito o que fazer. Sim, na verdade eu até poderia descer aqui. E vir em direção a um assessor Kall já. Acho que, na verdade, com a solidade que ele tem agora, ele não conseguiria ganhar. Ah, eu posso fazer o que? Eu posso destruir esse exército do Doma Kurgans, que eu bati uma vez. Porque eu não tenho nenhum inimigo aparente por perto aqui, então. A gente vem aqui, ganha uma experiência. Vai ficar sinistro. Ele pode montar no Mamute, esse cara aqui. Você, meu querido, você vai ser um campeão de Nurgle para mim. Esse exército vai ser focado em Nurgle. Eu gosto de fazer exércitos, cada um com o seu negócio. Coloca armadura, é melhor. Não sei porque bloqueei aqui, mas enfim, né? Então, recruta aqui mais dois salteadores por enquanto. Ah, e Sigurd você já pode construir o negócio dos cavaleiros aí, né? Para ganhar dinheiro. E o Ragnar, esse aqui para reduzir ainda mais manutenção. Então, maravilha. Até posso mudar aqui, agora, nas áreas do Ragnar, algumas guardas infernal. Pega esses três aqui, por exemplo. E pego três guardas infernais. Que, no caso, são esses aqui. E esse daqui é perfurante. Acho que é o mesmo dessa... Não, pera. Esse aqui usa escudo. Então, na verdade, em lugar desse, fica esses dois, esses dois. Esse aqui pode tirar. Aí, pega dois desse. Esses acordes de rachute também serão interessantes, hein? São bem fortes. Então, pega dois acordes de rachute. Pode ir, goda-se. Pode ir, goda-se. Mas... É... Ou seja... Então, pega dois acordes... Amém. Calida, declara guerra? Ok, você vai ter que bater no Gríngor aí, mesmo estando extremamente fraco, né? Você vai ter que passar por ele. Só tem uma cidade ainda, aparentemente. Depois de passar do Gríngor, a gente vai ter que lutar contra todos os meus vassalos de Norsk, basicamente. Os anúncios da confederação com o Klan Grunt, com o cara que é Khadgin, com o cara que é Hearn... Parece que quanto mais confederação a facção faz, pior ela fica, tá ligado? Não sei o que está acontecendo. Acho que a máquina só sabe ir jogar mesmo quando você dá trapaças pra ela, porque fora isso, parece que ela desiste da vida. As vezes ela sabe montar exército, as vezes não. Mas é a aliança, hein? Tá maluco? Tô aqui devassando a Bretonha sozinha, porque você acha que eu vou precisar de aliança, velho? Mais as de Safra, ele apareceu aí também. Tipo, eu vou montar um pequeno exército de salteadores também no Vortex ali pra ajudar o Seagull hoje, viu? A Mocelon foi devastada... Aí agora esse Mocelon foi se matar em Bordelô ali... Não demorou pra cair o Mocelon, hein? É bem difícil os duques conseguirem fazer alguma coisa contra o Mocelon. O Boyamond voltou pra tentar defender o castelo, mas ele tá totalmente machucado e tá em marcha ainda. Isso aí é bom, às vezes, pra transformar essas hordas em vassalos. Mas só dá pra depois que eles pegam alguma cidade... Que eu ia pegar essas homensferas aí... O Iverman batu na rebelião, muito bem... Bom ganhar experiência... O Iverman batu na rebelião, muito bem... Você só vai pegar o Mocelon. Essas tropas... Pra quê? A laionese continua fugindo dos meus assados, mas acho que agora já era. Finalmente, hein. Já era para vocês estarem aqui na Bretonha invadindo comigo, mas vocês estão aí enrolados. Tchau. São as rebeliões de cada dia Ok, agora a renda é aumentada Bom, os homens lagartos recuperaram essas de Axolot Mas como não é importante pra mim Esse evento eu não vou nem ler Importante pra eles Aqui Eu já tenho 4 guarda infernal de escudo Agora eu tenho que trocar esses aqui Só posso recrutar 2 Então vamos tirar esses 2 aqui Pega 2 guarda infernal aqui de Eu não lembro que é Glaive Eu só lembro que é uma arma Que parece uma espada Só que é grande pra caramba Na verdade Agora que eu peguei No volume level máximo Esses aniquiladores aqui Que são os de Mísseis que eu queria Quero Vamos pegar agora 2 aniquiladores Pode tirar esse Goblet aqui do exército Depois eu vejo o que eu coloco pra substituir Ataca aí o Castelo Bastone Você Essa bandeira aqui das ermidas Coloca pros campeões de corna Eu vou construir aqui umas 2 só pra ajudar no cerco E vou mandar essa galera aqui vir ajudar Que aí fica mais fácil pra mim Bom, não tá aparecendo nenhum exército de bordelô aqui Será que eu consigo ir ali atacar? Ah, aparentemente não tem ninguém ali Então eu vou indo pra cima Ganhar a experiência, né? Por enquanto eu vou deixar Acho que as Cavaleiras do Calo Seu exército, vai Dá um up Na força dele Arbal, pode colocar a Lâmina Mortal pra você A Lélio tá vindo aí de novo, tenta bater Acho que eu vou montar um exército nele mesmo Como é que tá a reposição? Aqui tá cheia? Tá Então, Lélio, o que você quer aqui, minha filha? Não tô entendendo, né? Vou colocar pra você esses objetos aqui, Arbal Vamos ficar voltando toda hora com a da Lélio Vamos continuar o fato Então vem pra cá Ignora o cara que tá ali no caminho Só mais um turno Pra gente Mais dois crescimentos na real Pra gente poder pegar ali o nível 2 Construção da Cavalaria e ganhar mais dinheiro ainda Tá, e aqui eu vou esperar Não terminar de conseguir a torre, então não vou atacar agora Mas quando o Ragnar pegar as unidades ali que eu tô terminando de recrutar pra ele Dos anões do caos Aí, meu amigo Falta botar uns monstros ainda Vou pegar uns monstros pra colocar no exército dele Nossa, ela gastou metade do exército pra colonizar a Ange de Real Em meio a tanta corrupção do caos que tá até ali Tá certo A Avelorn recuou O Noctilis que eu mandei atacar Tá só eu ignorando, né? Tava vindo pra cá e parece que desistiu Esse Henrique tá caduca já, esse velho Não? Tava vindo pra pra cá e parece que desistiu E aí? Tava vindo pra cá e parece que desistiu Tava vindo pra cá e parece que desistiu Avelorn recuou O Noctilis que deu pra cá e parece que desistiu Tchau. O Moussillon foi destruído depois de muitos turnos, infelizmente. Tava pensando se eu ia transformar ele em vassalo, mas já foi, né? Terminando de matar a rebelião aqui. Beleza. Bom, aqui só para não esquecer de recrutar na próxima parte, eu vou deixar recrutando um monstro aqui nesse último slot que falta. O que temos aqui? Temos a Mantígora, que eu não quero, que é um monstro mais emocionante. Centauros, não. Fireborn, não. Ogros, não. Colosso seria de vez interessante. Cadareal Destroyer também seria. Quem é mais forte de vocês? Só que você é muito mais resistente, Colosso. Então eu prefiro Colosso. Bom gente, então vou deixar essa parte por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito por algum motivo. Vejo vocês na próxima parte da equipe do Sigvald. O Magnífico. E falou. Tchau, tchau.